Olá, tudo bem com você? Seu Boa Tarde Amazonas, primeira edição está no ar. Vamos aos destaques de hoje. Governador do Amazonas anuncia a licença ambiental para o início da exploração de potássio em Altazes. Unidades de conservação recebem kits para garantir água potável durante a estiagem prevista para este ano. E o Manaus FC é o campeão do segundo turno do Barrezão. O time venceu o RPE Parintins e garantiu vaga na final do estadual. 8 de abril, segunda-feira, estamos ao vivo para Manaus e 52 municípios do Amazonas. Seu Boa Tarde Amazonas, primeira edição, começa agora. Unidades de conservação recebem kits para garantir água potável durante a estiagem prevista para este ano. Uma parceria entre SEMA, Defesa Civil e Unicef vai facilitar mais de 4 mil famílias, ou melhor, mais de mil famílias em 43 comunidades residentes em áreas protegidas do Estado. Em preparação para a estiagem de 2024, o governo do Amazonas realiza a entrega de kits para garantia de água potável para 43 comunidades em unidades de conservação do Estado. Ao todo, serão distribuídos 400 filtros e 60 caixas d'água, fruto de uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para Infância, Unicef, e apoio financeiro da União Europeia. A iniciativa já faz parte das ações de mitigação dos efeitos da estiagem deste ano. Nós temos o monitoramento das comunidades mais impactadas, em especial pela falta d'água no passado. É por isso que a prioridade agora vai ser o atendimento de mais ou menos essas mil famílias, que vão ser beneficiadas diretamente com os sistemas, tanto da caixa d'água, os purificadores de água, quanto o Água Boa, para que a gente possa já pensar nessas estratégias e não ter o mesmo problema que a gente teve no ano passado. O objetivo é dar as comunidades mais distantes acesso à água tratada de forma permanente, sobretudo durante a seca prevista para o segundo semestre deste ano. A gente está buscando apoiar comunidades vulneráveis, no caso indígenas e ribeirinhos, a fortalecer, a criar resiliência para ter o acesso à água e melhores condições de saúde e nutrição infantil, visando uma nova estiagem, uma nova seca. Para o secretário-executivo da Defesa Civil do Amazonas, Coronel Máximo, os purificadores de água facilitam a rotina de moradores da região que enfrentam dificuldades para conseguir acesso à água potável. À medida em que nós temos essa triagem, ou esse levantamento, ou essas solicitações por parte das Defesas Civis Municipais, a gente, na medida possível, a gente faz o atendimento a essas demandas. E entendendo também que as nossas reservas de desenvolvimento sustentáveis também precisam, e tem já um trabalho muito forte dentro da sustentabilidade, resolvemos, dentro do governo, nessa parceria estreita com a Secretaria de Meio Ambiente, instalar também e levar esse projeto que é tão exitoso para as nossas reservas. A nossa intenção, através dessa parceria, é ampliar para que a gente possa, efetivamente, levar a todos os nossos irmãos ribeirinhos, através desse projeto Água Boa, uma água de qualidade. Programa Atualiza Pescador. Governo do Amazonas entrega 2.100 kits de proteção individual. Cada um contém camisas de proteção para raios ultravioleta, chapéu, lona, colete salva-vidas e protetor solar. As entregas acontecerão em todos os municípios do Estado. Em uma canoa motorizada, portando uma rede malhadeira e com um sorriso no rosto, a pescadora Francinete Duarte, de 47 anos, vem realizando sua atividade de pesca diariamente no Lago do Cacau, em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. Ela foi uma das beneficiadas pela segunda fase do programa Atualiza Pescador. A ação, executada pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural, tem o objetivo de beneficiar pescadores e pescadoras, com entregas de mais de 2 mil kits de proteção individual, abrangendo todos os municípios do Estado. As entregas ocorrem até o mês de junho. Francinete, pescadora há mais de 13 anos e também filha de produtores rurais, ressalta que o kit é completo e que vai ajudar os pescadores em períodos chuvosos e em dias quentes. Vem o chapéu, vem a camisa, vem o colete e vem a luna, que a gente precisa também. Às vezes a gente sai, às vezes chove e a gente precisa se proteger do sol também, porque a gente é pescador, mas a gente precisa estar, como é que eu posso dizer assim, estar protegido, tanto do sol quanto da chuva. De acordo com o secretário executivo de Pesca e Aquicultura da CEPROL, Alessandro Coen, o kit de proteção individual é pensado para a segurança do trabalhador, evitando problemas futuros devido à exposição ao sol e à chuva. Já tem a previsão de 2.100 kits, nós vamos entregar os primeiros 10 municípios agora, a gente começa por Iranduba, mas nós teremos entregas, por exemplo, de cabeça para falar em Quari, nós teremos em Envira, nós teremos em Guajará, nós teremos em Parintins, então são os municípios já que já vão receber. E os restantes dos outros municípios nós vamos fazer a logística para que a gente possa, o mais rápido possível, até por conta da gente não prejudicar ninguém, até junho a gente está entregue todos esses 2.100 kits em todo o estado do Amazonas. E a nossa farinha do ar em I agora é patrimônio cultural imaterial do estado do Amazonas. Esse alimento sempre presente na mesa do amazonense ganhou destaque com a lei sancionada pelo governador do Amazonas. A farinha é um item indispensável na mesa de muitos amazonenses, e agora é patrimônio cultural de natureza imaterial do Amazonas. E para a população, a nova lei está mais que aprovada. É bastante importante para a nossa cultura, a gente amazonense é bastante reconhecido pela nossa cultura alimentícia, e querendo ou não, a farinha do ar em I é bastante encontrada nos pratos regionais. A farinha da ar em I, aqui para o amazonense, ela é igual. Inclusive, em lugar nenhum do mundo é feita essa farinha. Eu sou venezuelana, mas eu acho que a farinha é muito gostosa. Eu tenho já seis anos aqui, e não como sim, não tem a farinha. Farinha, farofa, eu acho que é uma comida tradicional daqui do Amazonas. A farinha do ar em I é uma das melhores farinhas que tem. A alvinha é uma das melhores farinhas para comer de todo jeito. É tomar com açaí, comer com peixe frito, fazer aquela farofinha, peixe assado no sítio. Sem farinha, o amazonense não pode passar sem farinha. Atualmente, o estado conta com mais de 70 mil agricultores familiares e produtores rurais. Entre outras culturas, se dedicam à produção do alimento para subsistência e comercialização. A produção do item alimentício é incentivada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas. O gerente de apoio à produção vegetal destacou a importância dessa lei. Essa lei faz com que esse conhecimento passado de geração a geração em relação ao produto da farinha do Arini, que é um produto diferenciado, que o povo do Amazonas aprecia muito, valoriza bastante essa identidade cultural do povo. Nós aqui do IDAM, o governo do estado, vem promovendo capacitações em relação às boas práticas de fabricação da farinha. A gente vem trabalhando também algumas unidades demonstrativas onde as nossas produtividades atuais estão em torno de 10 toneladas de raiz por hectare e nós temos feito alguns trabalhos sem mudar, vamos dizer assim, o que o produtor já faz habitualmente, mas com alguns manejos diferenciados, onde nós conseguimos até 50 toneladas nesse mesmo tamanho de terra que ele produz a sua mandioca, nós conseguimos resultados com produtividade cinco vezes maiores. Então, devido à importância que a mandioca tem, nós estamos aqui trabalhando dentro do projeto prioritário da mandioca no IDAM, trabalhando aí essa atividade com cerca de 3 mil agricultores e vamos nos fortalecendo através de conhecimentos mútuos, tanto a gente passando o que a pesquisa tem para os produtores, como também aprendendo o que esses produtores trabalham no seu cotidiano. A Economia de Comunhão Brasil realizou em Manaus o Fórum Socioeconômico Ambiental Amazônia Viva, que teve o objetivo de promover o diálogo e a interseção entre as agendas da nova economia, da fé e da justiça climática, é o tema. E a nossa equipe foi conferir o evento que aconteceu no sábado. O projeto Amazônia Viva é uma iniciativa de grande relevância, que visa promover o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e o bem-estar das comunidades que habitam a Amazônia. Desde seu início em 2022, o projeto tem desempenhado um papel fundamental na região, fomentando o empreendedorismo sustentável, disseminando conhecimento e promovendo sensibilização e capacitação junto aos povos e comunidades tradicionais. Ele une três pilares, que são justiça climática, novas economias e fé. É, colocando dentro desse conjunto de áreas que nós entendemos que as organizações que estão envolvidas são especialistas, que é o Sistema B Brasil, a Economia de Comunhão, junto com a Repam e com a Rede Amazonizar, em um espaço onde nós emergimos dentro da cultura amazônica e aprendemos a partir do que eles hoje demandam, buscam para melhorar as suas qualidades de vida, as suas comunidades, para uma troca equilibrada, com o que nós temos de melhor para oferecer, criando um ambiente sustentável que gera um triplo impacto. A gente quer informar e formar e apoiar empreendimentos que sejam empreendimentos de propósito, das pessoas da periferia, das pessoas das comunidades indígenas e das pessoas que são ribeirinhas. O que eu posso lhe dizer é que ele nasceu do desejo de comprovar uma hipótese que fé, economia e justiça climática não são âmbitos que são fragmentados, são âmbitos que se completam, que estão em uma forte conexão. Uma das vertentes centrais do projeto Amazônia Viva é o apoio ao empreendedorismo sustentável, que busca não apenas gerar renda para as comunidades locais, mas também promover práticas que respeitem e preservem o meio ambiente. Quem é artesã indígena dentro de Manaus conhece a dificuldade de a gente estar nessas feiras, de se encaixar nas feiras, e isso é nosso sustento. Então, quando a gente tem uma oportunidade dessa, para a gente é maravilhoso. Através de programas de sensibilização e capacitação, o projeto busca envolver as comunidades locais na proteção dos recursos naturais e na promoção de práticas sustentáveis de uso da terra e dos recursos hídricos. Nós trabalhamos principalmente com a questão de promoção de narrativas e soluções que de fato mostrem que é possível ter uma outra economia, outras formas de se viver e de se trabalhar e de se colaborar para a gente prover uns aos outros. E a gente também trabalha no âmbito de política pública, influenciando o debate público para que a gente construa soluções escaláveis para o Brasil que tragam bem-estar para as pessoas e para o planeta. Excelente projeto. E a partir de hoje, o Tribunal Regional Eleitoral vai oferecer dois postos de atendimento para regularização do título de eleitor. A repórter Thaís Magalhães tem os detalhes. Oi, Thaís. Olá, boa tarde a todos. Faltam apenas seis meses para o primeiro turno das eleições municipais deste ano. O Centro de Convenções Vasco-Vasques e o SED localizado no Coroado são os dois pontos disponibilizados pelo TRE para que as pessoas façam a regularização do título de eleitor. O atendimento nesses pontos é feito por agendamento pelo site tre-am.jus.br. O serviço fica disponível das 8 horas da manhã até às 3 da tarde. Aqui, os eleitores conseguem emitir o título, mudar o local de votação, transferir o domicílio eleitoral, entre outros serviços. É importante lembrar que jovens, a partir dos 16 anos, já podem tirar o título também em alguns desses pontos. Mas o voto é facultativo. Volto com você. Obrigada, Thaís, pelas informações. E daqui a pouco a gente volta com as notícias do esporte. E nós queremos mostrar o seu município aqui nos nossos telejornais. Mande imagens para a gente pelo WhatsApp 92-982-00-5851. E para acompanhar toda a nossa programação, é só baixar o aplicativo Encontro das Águas FM. No Instagram, somos arroba sistema Encontro das Águas. A gente volta daqui a pouquinho. Sai daí, te espero. Até já. E deu Gavião do Norte na final do segundo turno do Barrezão. Quem conta tudo para a gente, William D'Angelo? Boa tarde. Boa tarde, Cristina. É isso mesmo. Manaus Futebol Clube é o campeão do segundo turno do Barrezão. O time Esmeraldino venceu o RPE Paritins por 1 a 0 e garantiu vaga na final do estadual. Vamos conferir. A noite de domingo foi de decisão no futebol baré. Manaus chegou invicto, líder do grupo A na primeira fase. Nas quartas, o Gavião goleou o São Raimundo e nas semifinais, o Unidos do Alvorada. Chegou na final com sede de vitória. Já o Paritins foi o terceiro colocado no grupo B. No mata-mata, eliminou o Amazonas. E nas semifinais, garantiu vaga após vencer o Manauara. A campanha regular trouxe o tourão até aqui. Com 20 minutos de partida, o Manaus mostrou para o que veio na Arena da Amazônia, criando boas oportunidades, mas sem conseguir abrir o placar. O Paritins até tentou chegar, mas sem sucesso. E o primeiro tempo ficou no 0 a 0. Antes do primeiro minuto do segundo tempo, Denis abriu o placar para o Gavião do Norte. O Manaus continuou pressionando para ampliar o resultado. E aos 35 minutos, Renanzinho, numa batida de falta, quase aumenta para o time Esmeraldino, mas a bola bateu na trave. Nos acréscimos, o Paritins até teve a chance de empatar, mas a cobrança de falta foi para fora. Fim de jogo, Manaus 1, Paritins 0. Esse ano a gente iniciou, o ano numa decepção muito grande. E hoje vim para o Manaus e consegui esse segundo turno, gerar um calendário, gerar uma Copa do Brasil, e conseguir recuperar esses atletas. Mas para mim, é o maior êxito, vale até mais do que o título, porque o título, ele passa. Mas o carinho que a gente tem por cada jogador, o respeito. Quando eu cheguei aqui, a maioria desses atletas estavam de cabeça baixa. E a gente, de uma maneira ou outra, conseguiu reerguer todo mundo. Isso para mim é o meu maior prêmio. Com essa vitória, o Manaus também garante vaga na Copa Verde. Entra na Série D do Brasileiro, na Copa do Brasil, de 2025. É isso aí. No domingo teremos a grande final do Campeonato Amazonense, Manaus e Amazonas. Outras finais de estaduais movimentaram o futebol brasileiro no final de semana. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 e conquistou o Campeonato Carioca. Campeão invicto pela sétima vez, a equipe rubro-negra fez uma campanha com 11 vitórias e 4 empates. O Palmeiras conquistou o tricampeonato paulista ao vencer o Santos. Agora o Verdão soma 26 títulos no Paulistão. É isso aí. E no final de semana, a gente teve vôlei de pré na nossa capital. Conta aí. É isso mesmo, Cristina. Manaus recebeu a sétima etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, uma competição internacional realizada na Praia da Ponta Negra. O evento proporcionou confrontos eletrizantes entre duplas masculinas e femininas de Brasil, Paraguai, Chile, Uruguai, Equador, Argentina, Peru, Guiana e Bolívia. As semifinais e finais realizadas no domingo contaram com um bom público que aproveitou o domingo de sol para prestigiar a competição. Muito importante para a nossa cidade, para os amantes de vôleibol daqui. É um privilégio imenso receber um campeonato desse sobre o sul-americano, onde os atletas amazonenses puderam mostrar um pouco do seu talento. nós também podemos receber atletas altamente renomados de outros países que puderam mostrar todo o seu talento para quem gosta do esporte, para quem ama esse esporte. É sempre bom a gente estar recebendo e trazer a família para prestigiar. Isso está sendo maravilhoso, né? Esperamos ter mais essas oportunidades. As disputas das semifinais femininas foram entre as duplas do Paraguai contra a Argentina e Chile contra o Peru. A gente está muito agradecida de estar aqui, na primeira semifinal para o time. E contra um time bem difícil que é o Peru, mas a gente está confiante e queremos ser um bom jogo. A gente está muito feliz de estar aqui, muito obrigada a Manaus por receber a gente. A gente tem sido maravilhoso, o pessoal, a torcida, muito bom. O clima é bastante úmero, muito suor, mas muito feliz, como ela falou, na nossa primeira semifinal do time. E feliz por esse resultado já. Só de estar aqui a gente já está feliz. E quem acabou levando a melhor foi o time do Chile, que venceu o Peru por 2x7 a 0. O presidente da Fundação Manaus Esporte, Aurilex Silva, falou da importância em se ter um campeonato como esse em Manaus. Quando recebemos a proposta de sediar um evento sul-americano com atletas olímpicos nas nossas areias, a gente não pôde perder essa oportunidade e temos toda a condição possível, porque isso representa muito para a gente, não só por Manaus ter sido chancelada a cidade sul-americana do desporto, agora em 2024, e faz parte do calendário das nossas ações, como também oportunizar a nossa população a ter acesso a atletas de alto nível, a conhecer o jogo, como é feito, a diferença que é, os atletas que jogam aí campeonatos mundiais, campeonatos olímpicos estão aqui representando. Legal, né? E olha, a espera pelos jogos pan-americanos de basquete master no México deixa ansioso qualquer competidor. Mas enquanto a competição internacional não chega, os atletas amazonenses convidados para os jogos seguem participando das competições locais. A preparação é contínua. Para Lívia, que vai viajar representando o Amazonas no pan-americano de basquete feminino Master 40+, em abril no México, o ritmo é intenso dentro e fora das quadras. Tem que ter todo um cronograma, né? Aquele planejamento de mãe, de profissional, agora como presidente da Associação Master de Basquete, promovendo esse campeonato aqui, que é a Copa Cidade de Manaus, né? Isso daqui é o espelho, é o celeiro de onde que saem os atletas daqui do Amazonas que vão representar a seleção brasileira e levando aqui a nossa bandeira, né? O pan-americano. A Copa Cidade de Manaus, da qual a Lívia se referiu, já é tradicional na cidade, acontece todos os anos como forma de treino e preparação para outras competições, sejam elas nacionais ou internacionais. O ginásio Casa do Basquete, no bairro Dom Pedro, na capital, recebeu as equipes Foxy contra Verona, pela Copa Cidade, neste fim de semana. A equipe Verona, que joga com o uniforme amarelo, tem no time duas atletas convidadas para a seleção brasileira Master. Estou super ansiosa, a gente está treinando bastante, então a minha expectativa é que a gente traga um bom resultado pelo Brasil, né? Na minha categoria, que é 30 a mais, as meninas estão treinando bastante também, cada uma em cada estado brasileiro. E é isso, foco, força, força de vontade e vai dar tudo certo, Deus quiser. E por trás de todo atleta, tem sempre o técnico, aquele que pega pesado nos treinamentos diários. Esse papel em quadra é do Maurício, mas ele ainda divide a tarefa com outro profissional. Hoje o personal delas está fazendo muito o reforço muscular e trabalhando muito a resistência aeróbica delas, para elas poderem aguentar o ritmo do jogo de intensidade alta. E eu tenho trabalhado mais os fundamentos e trabalhando as jogadas que elas vão utilizar nas competições, né? Junto com as outras meninas, mesmo as outras meninas não viajando com elas, mas a preparação é parecida com a preparação que elas estão fazendo na seleção brasileira. O Amazonas também vai ter representante masculino na seleção brasileira de basquete Master, categoria 40 a mais. Esse aí, ó, o Willis Souza. Ele vai encontrar com as meninas no México e já pensa no resultado que devem conquistar por lá. A categoria que eu vou jogar é uma categoria de uma competição muito forte, a equipe é forte e a gente está com a expectativa mesmo de voltar com uma medalha aqui para o Brasil. É isso aí, ficamos na torcida pelas meninas. Mesatenista amazonense foi convocado para a seleção brasileira para o Campeonato Sul-Americano na Bolívia. Olho na tela. Com apenas 13 anos, Argemiro Cândido já ganhou diversos títulos e medalhas. Resultados que somaram pontos no ranking internacional, o credenciando a ser convocado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Comecei na escola Centro Educacional do Alberto Vale, que sempre me apoiou, né? Aí eu comecei lá, com 7 anos de idade. E tu se encontrou nesse... É, eu sempre gostei muito, sempre fui muito fanático pelo esporte. Eu amo esse esporte. Eles sempre me apoiam. Meu pai e minha mãe são... São outro nível, não tem nem como falar, né? Também Deus ajuda muito, Deus faz tudo isso ser possível. O Campeonato Sul-Americano de Coxa Bamba também servirá de classificatório para o Campeonato Pan-Americano da modalidade. O amazonense que recebe apoio do governo do Amazonas por meio do programa Bolsa Esporte fará parte da equipe Sub-13 masculino. Além de representar o estado, ele também vai ser o único atleta da região norte do país. Ele é o único atleta, acredito que da região norte, mas pelo menos do Amazonas, de estar três vezes seguidas na seleção brasileira. 2022, 2023, 2024. Nenhum adulto, nenhuma criança antes tinha conseguido esse feito de estar nessa posição, né? Que é muito difícil, demanda um investimento muito alto porque nós temos dificuldade de deslocamento aqui no Amazonas. Eu fico revezando com a minha esposa as viagens. Uma parte ela vai, outra parte eu vou. E a família também dando todo o apoio. E é isso, é um esporte saudável, é um esporte fascinante. A expectativa é muito grande por causa que eu sempre estou treinando, é para evoluir cada vez mais para eu chegar lá, conseguir uma medalha de primeiro ou conseguir medalhar, né? Que é muito bom também. É isso aí, bacana, né? Em comemoração ao Dia Mundial de Atividade Física, ações esportivas agitaram a Vila Olímpica de Manaus. O evento reuniu adultos, crianças e jovens do programa Respirar e projeto Campeões da Vila. O evento teve como objetivo demonstrar a importância da atividade física na melhoria da qualidade de vida, lazer da população, por meio das práticas esportivas e combate ao sedentarismo. O projeto Campeões da Vila, vinculado ao programa Esporte e Lazer na capital e interior, o PELSE, realizou jogos amistosos em modalidades como futsal, basquete e judô. Para Nara Costa, mãe dos atletas de futsal Davi e Enzo Costa, a modalidade esportiva foi essencial no desenvolvimento de seus filhos. Os esportes são muito importantes para toda e qualquer pessoa. Para as crianças, principalmente para desenvolver as habilidades físicas, mas também pela questão da socialização, que é o caso dos meus filhos. Um deles é um pouco tímido, então eu vim em busca disso. O outro, coincidentemente, tem problemas com o crescimento e aí eu fui auxiliada a vir procurar um esporte que ele pudesse praticar. Então, em ambos os casos, o esporte ajuda tanto um como o outro em diferentes situações, mas é muito importante. O evento teve o aulão de alongamento, caminhada e revezamento de 100 metros na pista de atletismo. Os participantes receberam instruções em como as atividades físicas regulares podem ser ferramentas de melhoria na qualidade de vida, bem-estar e saúde. Eu iniciei aqui no Saúde e Lazer, praticando as atividades proporcionadas pela administração, pela administração do Estado, pela SEDEL. E aí, eu comecei no Saúde e Lazer e hoje eu já sou maratonista. Já participei de duas meias maratonas, ganhei em primeiro lugar. A Maratona Internacional de Manaus também ganhei em primeiro lugar na minha categoria. E isso é muito importante porque incentiva pessoas que estavam em casa, só no sofá, e agora elas estão praticando atividade física e tendo mais saúde. Além de proporcionar uma plataforma para a prática esportiva, os eventos visam fortalecer a conscientização sobre os benefícios de um estilo de vida ativo e saudável, marcando a celebração do Dia Mundial da Atividade Física na cidade. Parabéns para quem corre, para quem pratica qualquer tipo de esporte. Realmente, sedentarismo não está com nada, né, William? Com certeza. Praticando esporte, né, cuidando da saúde. E agora há pouco nós vimos a matéria do basquete, né, as meninas e os meninos que também irão representar o nosso país. Então, boa sorte a todos. Tá certo. Te vejo amanhã com mais notícias, tá bom? Até amanhã, Cristina. Até. E no próximo bloco, a gente mostra para você um teclado musical adaptado para estudantes com deficiência. Não sai daí não que a gente volta já já. Estamos de volta para te contar que agora pela manhã, o governador do Amazonas, Wilson Lima, atualizou a situação da atividade de exploração do potássio no município de Altazes. O repórter João Paulo Oliveira acompanhou a reunião e tem mais informações. Oi, João. Tudo bem, Cristina? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso. Nós começamos o dia com essa notícia super importante, não só para o Amazonas, quanto para o país como um todo. Isso porque o governador Wilson Lima anunciou a licença ambiental para o início da exploração do potássio no município de Altazes, mineral, que é o principal insumo do agronegócio e fertilizantes. Os dois maiores produtores são Rússia e Ucrânia. Quando iniciar sua exploração, Altazes passará a ser a maior mina do Brasil e a segunda maior do mundo, perdendo apenas para o Canadá. Durante o anúncio, o governador do Amazonas, Wilson Lima, definiu o dia de hoje como histórico para o Estado. A mina de Altazes é importante para a segurança alimentar do planeta, porque o Brasil hoje tem uma participação significativa na produção de alimentos, sobretudo soja e milho e também é na pecuária, porque a exploração da mina também vai ajudar a fornecer outros nutrientes para a atividade pecuária. Para o município de Altazes representa a geração de emprego e renda, oportunidades tanto para a população, como para as populações tradicionais, como para os indígenas que moram ali naquela região. Enfim, é um marco, hoje nós estamos apresentando mais uma matriz econômica que faça frente à Zona Franca de Manaus. Nós não abrimos mão desse modelo econômico, mas sempre houve a necessidade de que a gente pudesse implementar outras atividades. Nós quebramos o monopólio do gás e isso possibilitou a implantação da Ineva, que está fazendo até 2026 um investimento de aproximadamente 8 bilhões de reais. E agora o projeto Potássio, que com a entrega que a gente fez agora dessa licença de instalação, será um investimento em quatro anos e meio de aproximadamente 13 bilhões de reais. Vamos mostrar agora um exemplo de educação, cidadania e solidariedade. Estudantes amazonenses desenvolveram um teclado musical voltado para alunos com deficiência auditiva, visual e intelectual. O projeto foi desenvolvido por estudantes da terceira série do ensino médio da Escola Estadual Deputado José Cláudio de Souza. O teclado musical utiliza vibrações, esquema de cores e o sistema de escrita em braile para identificação de notas musicais. Todos os materiais que compõem o teclado foram reutilizados. Ah, desodorante, nós descartamos e nós cortamos a tesoura que nós ficamos aqui. Nosso teclado tem o ferro, tem alto-falante, tem a madeira e tem os papéis aqui e tem a nuva e tem os fios e aqui atrás tem tecnologia. Esse teclado aqui é simples, serve para qualquer um, para pessoas normais, aquelas pessoas também que não conseguem ouvir, que não conseguem ver. Aquelas pessoas que não conseguem ouvir, como que ela vai sentir? Ah, é simples, ela vai colocar a mão dela aqui e vai tocar dois, e vai tocar três, e vai tocar quatro. Ela não vai ouvir, mas ela vai sentir uma vibração, não vai dar choque, nada. E é como a pessoa que não consegue ver, como que ela vai ver, como que ela vai conhecer a música, hein Alessandro? Aí vocês me perguntam, ah, é simples também, ela vai colocar a mão dela aqui, e se essas duas bolinhas aqui, ela vai tocar nessas duas bolinhas, vai trocar três bolinhas, e quatro aqui, e uma. E é assim que ela vai conhecer as músicas de teclado musical. Surgiu a ideia de a gente criar um teclado musical que incluísse a inclusão, a parte de inclusão, a parte de materiais recicláveis, incluindo as artes, incluindo a matemática pela modelagem, pela organização que nós fizemos de metragem do teclado, os materiais que nós iríamos utilizar, e também dentro da lógica matemática aplicada na parte tecnológica. Além de ideais como inclusão e criatividade, o projeto também explorou a capacidade de pensar em coisas novas a partir de objetos reutilizáveis. Os alunos também puderam aplicar o conhecimento teórico adquirido em sala de aula para a prática. Nós utilizamos uma tábua velha, usada, e eles utilizaram as medidas para modelar o formato do teclado musical. De um desodorante aerosol, eles construíram as teclas também, tudo com medidas, lixaram as teclas musicais, e nós associamos as notas musicais da arte, né, professor Jonathan, que trabalhou com as notas musicais, nós associamos ao estudo das frações. Os alunos puderam ver que as frações, elas não são só utilizadas no quadro da sala de aula, nas notas musicais também é possível, né. Além dos materiais recicláveis, os estudantes também utilizaram recursos do espaço maker da escola. O Amazonas já conta com 83 salas como essa, beneficiando mais de 54 mil alunos. O projeto foi criado para a terceira feira amazonense de matemática. Os estudantes conseguiram ir até a final da competição, ganhando certificados e medalhas de honra. O espaço maker, né, ele abriu esse leque pra gente, né, através dos materiais que a gente recebeu aqui na escola, né, materiais que a gente consegue integrar, colocar os alunos fora da sala de aula das quatro paredes e um quadro, né, a gente faz com que eles participem, utilizando com a mão na massa, né, esses materiais. Uma criatividade muito mais avantajada, bem maior do que a gente poderia imaginar. E como vieram outros antes de nós, é também uma inspiração para incentivar nessa criatividade e possivelmente criar outras coisas como esse teclado que criaram e mostraram como puderam fazer e outras coisas como um óculos, tipo, para cego ou eco-axilização. É muito importante esse espaço para poder incentivar bastante coisa. Sensacional! Parabéns a quem teve a ideia, aos alunos e professores envolvidos. Comunicadoras em destaque na cultura, a nova diretoria da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a Ajeb Amazonas, tomou posse na última sexta-feira no Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. O reconhecimento é uma das virtudes da Ajeb Amazonas. De acordo com a jornalista e escritora Dora Paula, que deixou à presidência, a primeira senadora do Brasil, Eunice Miquílis, e a primeira desembargadora a assumir como presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Marinildes Mendonça, foram algumas das mulheres reconhecidas pelos seus relevantes serviços prestados à sociedade amazonense pela Ajeb Amazonas. Ajeb, apesar de ser uma entidade literária, para a gente que escreve, é muito importante aprender a ler, a ler o que está no nosso entorno. E a Ajeb tem, no seu escopo, essa capacidade de ler quem são as figuras femininas que fazem o Estado do Amazonas ser melhor para os amazonenses, por meio dessas mulheres agindo. Então, a gente resgata a história dessas mulheres e a gente eterniza essas histórias, porque a nossa finalidade é literária, mas é, sobretudo, social e é, sobretudo, no sentido de elevar, não só a intelectualidade, mas abrir espaço para as mulheres. A nova diretoria da Ajeb Amazonas, que está tomando posse para o BN 2024-2026, conta com 17 mulheres, entre elas Elis Marinheiro, diretora de produção e programação do sistema Encontro das Águas de Rádio e Televisão. A nova diretora já sabe a importância do cargo. A gente tem certeza que quando as mulheres com ideais, com trabalho árduo, se unem, grandes projetos, grandes ideias e um grande valor ali está presente. Então, para mim, foi uma honra o convite e a participação. Hoje estou entrando e hoje estou conhecendo uma boa parte da trajetória de grandes mulheres realizadoras, não só daqui do município de Manaus, mas representantes de todo o Amazonas. É uma associação nacional, então a gente se unir, se fortalecer nesse momento. É muito gratificante e tem um grande valor. A nova presidente da Associação de Jornalistas e Escrituras do Brasil, Ajeb Amazonas, Silvia Grijó, é escritora e já publicou o livro Mulher à Flor da Pele. É coautora de 48 antologias, 10 fanzines, 5 e-books, 2 audiolivros e 1 CD. Como presidente à frente da Ajeb Amazonas, Silvia Grijó já traçou duas metas. Organizar um projeto de grande valor que foi criado na Ajeb, que é o Mulheres que Fazem a Diferença. Então, a gente vai continuar e fazer a quarta edição até junho. É uma das metas estadual e nacional é a gente ter uma representatividade no quarto encontro nacional das Ajebianas e participar da Bienal do Livro em São Paulo, que vai acontecendo no mesmo período. Parabéns aí para a Ajeb e para todas as novas associadas. Você fica agora com a Elza Mestrinho e o Amazonas Mais. E eu te espero amanhã, ao meio de 30, aqui comigo, na telinha da TV Encontro das Águas. Até lá, pessoal! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto